Riu A imensa vontade de te ver Me apaixonei, me apaixonei Essa cidade maravilhosa Com as praias tão formosas Tem beleza natural É perfeição Mas não só no sentido superficial É a disposição Para ajudar dessa gente Me comoveu profundamente O samba no coração Era pura emoção Veio o desfile das escolas de samba Que causaram lágrimas De felicidade Já se sabe Tudo ruim Tristeza não tem fim Felicidade sim Riu Foi um prazer De te conhecer Já estou com saudade De você Me apaixonei Me apaixonei Tchau 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 Tchau